Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada A piscina é liberada, mas tem que nada apelar Vai ter cachaça pra beber e ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai foder Feita do Dene, feita boa e molena passa fome Feita do Dene, feita boa e molena passa fome De dia tu come linguiça, que de noite é linguiça, eu te coio De dia tu come linguiça, que de noite é linguiça, eu te coio De dia tu come linguiça, que de noite é linguiça, eu te coio De dia tu come linguiça, que de noite é linguiça, eu te coio De noite é linguiça, eu te coio Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada A piscina é liberada, mas tem que nada apelar Vai ter cachaça pra beber e ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai foder Feita do Dene, feita boa e molena passa fome Feita do Dene, feita boa e molena passa fome De dia tu come linguiça, que de noite é linguiça, eu te coio De dia tu come linguiça, que de noite é linguiça, eu te coio Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado De dia tu come linguiça, eu te coio